Diversos mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos durante uma operação conjunta das polícias civil e militar no Vale do Jequitonha. O balanço geral de hoje está dando um destaque para essas operações, porque as Forças de Segurança têm que atuar, não pode ficar acuado. É o braço do Estado, ou os braços do Estado. A ação policial investiga crimes de homicídio e tráfico de drogas na Universidade de Medina. Durante o cumprimento dos mandatos, três pessoas foram conduzidas para a delegacia. Uma pessoa resistiu à abordagem policial e ao entrar em confronto, essa pessoa foi então atingida, a polícia diz alvejada, socorrida ao hospital onde morreu. Drogas, armas de fogo, munições e quantia em dinheiro foram alguns dos materiais apreendidos. É isso que aparece aí na imagem, né? É. Está aí a operação da polícia civil em conjunto com a polícia militar. O delegado Danilo Fernandes, ele está à frente dessa operação, juntamente com o tenente Wesley Abril. E eles vão falar para a gente sobre essa atuação no Vale do Jequitonha. Põe eles para falar aí, ô Bebiano. A polícia civil e a polícia militar de Medina realizou uma operação integrada, visando o combate aos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Durante a operação, foram cumpridos diversos mandatos de busca e apreensão, culminando com a prisão de três indivíduos. Além dessas prisões, um indivíduo, durante uma abordagem policial, foi alvejado, sendo socorrido e veio a óbito no hospital. Foram realizados também a apreensão de drogas, dinheiro, materiais utilizados para a embalagem da drogas, arma de fogo e munições. As forças policiais, de forma integrada, ratificam o compromisso da segurança com a sociedade medinense. E, por último mês.